Olá a todos, sou o Vici, um missionário que atua no Brasil. Recentemente fiz uma viagem da Vila Bittencourt até La Pedreira, na Colômbia. Foi uma viagem bonita e gostaria de compartilhar com vocês. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por gentileza clique no botão de inscrição e também no botão de sino para ser notificado sempre que publicarmos algo. E se gostar do conteúdo do canal, por favor, compartilhe com outras pessoas e convide-as a curtir e se inscrever no canal também. Obrigado, obrigado. Então, nesse dia saí da Vila Bittencourt com alguns amigos por volta das 9h30. E para quem não tem ideia de onde é Vila Bittencourt, Vila Bittencourt é um lugar povoado no Amazonas, na margem leste do rio Japurá, que forma a fronteira Brasil-Colômbia nesse ponto. Há uma base das Forças Armadas Brasileiras no local. Então, nesse dia, viajamos em uma lancha. Como sempre, quando se viaja pela água, você é cercado por esse belo ar da natureza. Foi uma viagem muito relaxante. Então, aproveite um pouco dessa viagem. Veja a beleza da água, do mato, do vento. A natureza acalma a alma. Aproveite. Então, por volta das 10h20, já poderíamos ver de longe a cidade de La Pedreira. E pelas 10h30, já chegamos na cidade de La Pedreira. La Pedreira é uma cidade da Colômbia no departamento de Amazonas. Tem uma população de cerca de 4 mil habitantes. E fica a 100 metros do nível do mar. Aí, quando chegamos à cidade, arrumamos o barco no porto. Olhando ao redor, é fácil descobrir o motivo pelo qual a cidade se chama La Pedreira. A margem do rio é repleta de lindas pedras. Aí, no porto, fomos recebidos pelas pessoas que vivem ao redor do porto. Aí, comecei a praticar meu pouco espanhol com buenos dias. Então, entramos na cidade, caminhando nas belas suas desta pequena cidade. Nosso primeiro ponto de parada foi a igreja católica local. Nos encontramos com o parco, o padre Saul, um homem maravilhoso, né? Ele já tem 50 anos no sacerdócio. Já pensou? Aí, ele nos recebeu muito bem, muito bem. Aí, depois de conversarmos no escritor da paróquia, o padre Saul nos mostrou a igreja. E olhe, 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 todas as pedras do altar são da margem do rio da cidade, né? Que coisa bonita, que coisa bonita mesmo. E olhe, 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 olhe. Tchau, tchau. Aí depois ele nos mostrou um pouco da cidade, aí ele acabou nos dando um tratamento colombiano muito caloroso, fomos a uma loja local, provamos um delicioso bolo colombiano e tomamos o suco colombiano mais saboroso de todos os tempos. Então acabamos comprando o bolo e o suco para levar ao Brasil. Aí mais tarde continuamos a conhecer mais a cidade de La Pedreira, incluindo o parque local. Tchau. 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 Tchau.